Eu não mando diz, eu só respondo essa merda, você me quer como oponente Acho que mandei direta ganhando 50 mil no mês, é um tanto incoerente Mandei 50 metáfora na faixa, eu mandei 50 fato numa barra Cê manda um álbum e um deluxe pra falar que sua mina é p*** e sua maconha é cara Você é uma boneca inflável, n*** Pra mim são indiferentes, se ninguém tivesse colocado pressão pra acontecer Cê não ia pra frente, o tipo de rapper que eu tô cansado O tipo de rapper com a língua solta, ele fala muito, não guarda palavra Igual não consegue guardar os dentes na boca Lendo o natal, ele tá gravando o videozinho Tá carentino, clima natalino, tá se sentindo macaco e calcinho estrelando Esqueceram de mim, é que Guccello não vai ter diálogo Quer conversar, pula pro psicólogo Continua ridículo de roupa cara, investe sua merreca num fono audiólogo Peço desculpa pro meu pessoal, não é do meu conceito responder disso Só responde pra deixar o final de ano dessa criança um pouco mais feliz São tudo massa de manobra, tudo são tudo massa por hip hop Tira meu nome da sua boca, pega as ideias de boy, volta pro tiktok, pô Eu não mando diz, eu só respondo essa merda Você me quer como oponente, acho que mandei direta Ganhando 50 mil no mês, é um tanto incoerente Mandei 50 metáfora na faixa, eu mandei 50 fato numa barra Cê mandou um álbum no deluxe pra falar que sua mina é p*** e sua maconha é cara Você é uma boneca inflável, nega Pra mim são indiferentes, se ninguém tivesse colocado pressão pra acontecer Cê não ia pra frente, o tipo de rapper que eu tô cansado O tipo de rapper com a língua solta Ele fala muito, não guarda palavras Igual não consegue guardar os dentes na boca Rendo natal, ele tá gravando o videozinho Tá carentino, clima natalino Tá se sentindo macaco e calcinha estrelando Esqueceram de mim É que Guccello não vai ter diálogo Quer conversar, pula pro psicólogo Continua ridículo de roupa cara, investe sua merreca num fono audiolo Peço desculpa pro meu pessoal Não é do meu conceito responder disso Só responde pra deixar o final de ano dessa criança um pouco mais feliz São tudo massa de manobra, tudo são tudo massa por hip hop Tira meu nome da sua boca, pega as ideias de boy, volta pro tiktok Rap nacional